Tudo começa com um grupo de crianças sonhadoras, todas querendo se tornar caçadores de tesouros lendários. E quando digo todas, incluo aquela criança peculiar vestido de caixa de papelão. Sim, você não ouviu errado. Eles fazem um juramento. Eles serão os maiores heróis do mundo. Nesse universo incrível, os caçadores de tesouros são tipo as celebridades máximas. Eles viajam pelo mundo, explorando ruínas conhecidas como cofres do tesouro, enfrentando monstros chamados fantasmas e coletando relíquias valiosíssimas. Em troca, riquezas e glórias sem fim. Agora, vamos falar do nosso protagonista, Cry. Ele tá lá na fila de uma entrevista para entrar em um clã super respeitado. Porque, vamos combinar, até os heróis precisam de uma equipe, né? É difícil ir muito longe sozinho nesse mundo cheio de perigos. Enquanto espera, uma garota chamada Ruda se aproxima dele. Por quê? Porque ele é o único que não parece um esquisitão. Mas aí vem a surpresa. Cry, estranhamente, não aperta a mão dela. Ruda quer entrar em um grupo porque está com dificuldade em um certo cofre do tesouro. Mas sempre tem aquele cara chato, né? Um sujeito começa a zoar Ruda por ela ser nível 3. Ruda não deixa barato. Furiosa, ela desafia o cara para uma luta. Mas antes que o pau quebre, a confusão é interrompida. Cry suspira aliviado. Dentro do salão, Ruda fica impressionado com a quantidade de caçadores querendo entrar no Club Fit Steps. E paz-me, ela descobre que essa é a quinta vez que Cry está tentando entrar. Persistente ou teimoso? Fica a dúvida. No mundo dos caçadores, habilidade é tudo. Quem tem talento brilha rápido. Quem não tem, bem, luta pelo que aparece. O Club Fit Steps é composto por vários grupos. Mas o mais poderoso é o Ork Brav. Os caras conseguiram completar um cofre de 7 níveis com apenas 6 membros. Liderados por Ark Rodin. Se ele te aceita, é sucesso garantido. Mas tem um porém. Cry sabe que o Ark Brav nunca recrutou ninguém através dessas entrevistas. Ruda nota uma mesa com apenas uma cadeira vazia e fica intrigada. Eis que surge Greg, um grandalhão que explica. Aquela mesa pertence ao grupo que fundou o Fit Steps. Eles são lendários. Chegaram na capital anos atrás e são considerados um dos grupos mais talentosos. E a grande novidade é a primeira vez que eles estão aceitando novos membros. Por isso, tanta gente no evento. Mas cadê eles? A mesa tá vazia. Será que foi só um boato? Do nada, aparece um garoto ruivo metido à besta. Não tenho tempo pra perdedores. Cadê os Strang Grimfield? Ele grita. Se gaba de já estar no nível 4 e que vai permitir que o grupo mais forte o recrute. Olha a arrogância. Uma garota chamada Tino quase vai pra cima dele, mas é contida no último segundo. Ela tá determinada a dar uma lição no moleque do jeitinho que a irmã dela faria. Cry, percebendo que o clima vai esquentar, sugere que Ruda deu fora com ele. O ruivo continua provocando e Tino tá pronta para ouvir. Depois de cortar o cabelo dele, calma pessoal. Segundo ela, é exatamente isso que sua irmã faria. Essa família não brinca em serviço. Enquanto Cry tenta sair de fininho, ele pensa. Por que eu não fiquei em casa hoje? A expectativa pela briga tá no auge. Todo mundo querendo ver o circo pegar fogo. Mas aí, plot twist. Algo inesperado chama a atenção de Tino. Ela ignora completamente o ruivo e toda a confusão ao redor. Seu foco agora é outro. E adivinha só. Tino corre em direção ao Cry e, para surpresa geral, ela o chama de mestre. Como assim? Quem diria que o nosso aparentemente comum Cry é o mestre de alguém tão poderosa quanto Tino? O que tá acontecendo aqui? A verdade finalmente é revelada. Cry, o cara que parecia um caçador comum, é na verdade um mestre do clã Fit Steps e líder dos lendários Scrum Grinkly. A notícia pegou todos de surpresa. Principalmente aqueles que estavam subestimando o protagonista. Mesmo numa era dourada dos caçadores de tesouros, Cry se destaca entre os melhores. Mas sua trajetória é bem diferente do que a maioria imagina. Anos atrás, quando Cry e seus amigos chegaram à capital, eles já mostravam grande habilidade em completar cofres do tesouro, mesmo sendo iniciantes. Durante uma dessas missões, Cry foi salvo por um de seus amigos, mas o amigo achou que ele estava apenas agindo como isca. Enquanto seus cinco amigos exibiam habilidades monstruosas e cresciam rapidamente, Cry se sentia comum, acreditando que, se continuasse com eles, só os atrasaria. Mesmo sendo extremamente próximos, Cry sabia que era sua responsabilidade de tomar a decisão mais difícil. Ele tentou se afastar, dizendo adeus aos amigos, mas, para sua surpresa, eles o escolheram como líder. Eles confiavam plenamente em Cry, independente do que ele pensava de si mesmo. Foi assim que, por quatro anos, ele se tornou o líder do grupo, sempre com um desejo secreto de se aposentar das aventuras. De volta ao presente, Rude está em choque ao descobrir que o caçador desajeitado com quem estava conversando era o mestre do clã Fit Steps. Cry explica que chegou atrasado à entrevista porque dormiu demais, mas o respeitado, Ark, líder do grupo Ark Bravik, acha que isso é uma brincadeira típica do Cry, vendo como algo estratégico para observar a situação disfarçada. Quando Ark comenta que Cry estava disfarçado, Tino contradiz, afirmando que ele realmente só tinha dormido demais. Ark, no entanto, confia plenamente em Cry e, quando o mestre sugere a possibilidade de indicar alguém para o Ark Bravik, ele aceita a ideia de bom grado, mesmo que o grupo raramente aceite novos membros. Essa generosidade de Ark é um choque para os outros membros do Ark Bravik, e um deles se enfurece com a ideia de ter alguém forçado ao time. Tino, acreditando ser a pessoa recomendada, se sente grado, mas logo se distrai com a chegada de Gilbert, o garoto de cabelo vermelho com quem ela tinha tido um confronto antes. Gilbert está de volta buscando vingança. Cry, sem se abalar pela provocação, diz para deixarem um garoto em paz. Ele reconhece o potencial de Gilbert, mesmo sendo apenas nível 4, e acredita que, com o treinamento certo no Ark Bravik, ele poderia se tornar algo especial. E é nesse momento que Cry, famoso por sua falta de habilidade em jogar pessoas, surpreende a todos recomendando Gilbert para o time. Mas com uma condição crucial, ele deve provar que nunca irá falhar. Cry explica que, para um caçador, o mais importante não é a habilidade, mas sim a capacidade de não falhar, já que a fraqueza pode colocar todo o grupo em perigo. Ele ainda faz uma afirmação impressionante, dizendo que nunca perdeu uma luta desde que se tornou caçador. O que ninguém sabe é que essa afirmação é verdadeira, apenas porque Cry nunca participou de uma luta real. Desta vez, Cry não tem a menor intenção de lutar diretamente. Em vez disso, ele cria um caos ao anunciar que quem pegar o anel dele será o escolhido para se juntar ao Ark Bravik. Com um toque de humor e falta de responsabilidade, Cry entrega o anel a Gilbert, que, em questão de segundos, é nocauteado por Tino com um chute no rosto, fazendo o anel voar de suas mãos. O impacto é tão forte que todos ficam em choque se perguntando se Gilbert ainda está vivo. Em meio à confusão, Cry adiciona mais lenha na fogueira, revelando que o anel é, na verdade, um artefato mágico e que quem o pegar pode ficar com ele. A situação rapidamente sai do controle, com a multidão enlouquecida em busca do anel. Cry, satisfeito com a confusão que causou, aproveita para se despedir discretamente dos novos conhecidos e sai do local. No dia seguinte, ele descobre que sua brincadeira foi tão caótica que virou manchete nos jornais, com o local da entrevista completamente destruído. Eve, vice-mestre do clã, o alerta sobre o estrago e Cry, com a sua habitual despreocupação, sugere que usem os fundos do Ark Brave para cobrir os reparos. Eve, já acostumada com as extravagâncias de Cry, lembra que ele faz isso com frequência, mas Cry não vê problema, pois confia que Ark não vai se importar. No entanto, a Associação de Exploradores quer uma explicação diretamente de Cry. Ele reluta em ir sem escolta, principalmente porque sua relíquia de disfarce foi destruída, deixando sem a capacidade de alterar sua aparência. Eve garante que ele estará seguro durante o dia, convencendo Cry a ir até a Associação. Lá, ele implora por misericórdia e se desculpa de forma exagerada pela confusão. O gerente da filial, Gark, tenta acalmá-lo, mesmo que Cry continue se defendendo freneticamente, lembrando que nenhum civil foi ferido. A assistente de Gark até pede que ele seja mais gentil. Gark, sendo pragmático, explica que, embora ninguém tenha formalmente reclamado, clãs como Fit Steps precisam dar o exemplo. Ele não pode simplesmente ignorar um incidente. Então, como punição, Gark designa Cry para uma das missões mais ingratas que a Associação oferece, um trabalho que ninguém quer fazer. Com medo de receber algo muito perigoso, Cry começa a folhear rapidamente o livro de missões, buscando algo que possa passar para ar. Ele encontra uma missão de nível 3, que considera perfeita para delegar. No entanto, a assistente corrige imediatamente, explicando que é uma missão de resgate e não de recuperação. Cry, mesmo assim, decide ficar com a missão e sai satisfeito com sua escolha. Ao voltar à sede do clã, Cry descobre que todos os outros membros estão ocupados com outras tarefas. Tino revela que acabou ficando com o anel dele porque não queria que ninguém mais o tocasse e ela é aliviada por poder realmente mantê-lo. Sua animação rapidamente se transforma em decepção quando Cry pergunta se ela está livre no momento. Tino, cheia de expectativas, prontamente diz que está mais livre do que nunca, claramente esperando um convite para algo especial. Para sua grande frustração, Cry apenas quer que ela realize o trabalho ingrato que ele aceitou. Desesperada para escapar, Tino tenta fugir, mas Cry usa sua corrente de caça para capturá-la. Tino, desolada, só queria sair para tomar um sorvete com Cry, mas agora está presa em uma missão terrível. Sendo nível 4, ela sabe que não pode resgatar 5 pessoas sozinha. Tino conhece bem o hábito de Cry de enviar seus subordinados em missões absurdamente perigosas, justificando como parte do treinamento para torná-los mais fortes. Ela implora para que ele não seja tão extremo como esse treinamento espartano. E Cry, com uma calma que só piora a situação, concorda que ela não deveria ir sozinha. Tino, por um breve momento, tem esperança de que Cry vai acompanhá-la. Essa esperança se esvaia rapidamente quando descobre que, em vez disso, Cry a colocou em equipe com os caçadores que ele conheceu anteriormente, deixando-a mais uma vez decepcionada.